O site e a Rua Esportes estampa uma matéria de menino de 8 anos desenha seu próprio álbum da Copa e causa emoção. A história de Pedro Henrique Blaco Arouca, contada e reportagem da TV Tem, emocionou o país. O menino de 8 anos mora na cidade de Bauru, onde estuda em uma escola pública. É filho de uma caixa de supermercado e não tinha condições financeiras de comprar o álbum da Copa do Mundo deste ano. Muito menos as figurinhas para completá-lo. Até aí, essa realidade é comum a muitos garotos. O impressionante da história de Pedro é que, diante da impossibilidade de colecionar o álbum oficial, ele decidiu começar a desenhar sua própria coleção. O álbum de Pedro foi confeccionado nos moldes do original. Possui capa, divisão para seleções e 126 figurinhas, todas desenhadas à mão, com seus respectivos espaços para serem coladas. Isso me lembra a minha infância, quando eu também fazia algo similar. Não no nível dele, mas sempre gostei de desenhar. E sempre quando eu não tinha dinheiro ou possibilidade de ter algo, eu desenhava. Sempre gostei de desenhar. E me emociono de ver um menino como esse, fazendo algo que eu fazia quando era pequeno. Parabéns, Pedro Henrique Blaco Arouca. Você é realmente um verdadeiro brasileiro.